Ela faz horror em paxéreca Épa, ela faz horror em paxéreca Époulha! O DM sucessada, ele é foda Só lanço do Cache Piranha que eu vi Que? Pega mim Oh Piranhão tá na área, hein? 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 Piranha kam! Piranha kam! Piranhão tá na área, hein? Piranha kam! Piranha kam! Piranha kam! Você vai gozar gostoso com as minas do Campo B Você vai gozar gostoso com as minas do Campo B Colos da sócia, atara, bem em mim Que eu te mostro todas as formas do prazer Lápidada como já é rara, tipo assim Jamais vista nos encontros do rolê Você fica de quarto, bota a mão nos seus servos É de coco com gelo, vamos gozar direito Você fica de quarto, bota a mão nos seus servos Lápidada como já é rara, tipo assim Só a música que eu te mostro Lápidada como já é rara, tipo assim 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 E oости da minha filha E oânio mexe E o sente-me E opreche de mim E o controle de mim E o tiden E o proteque de mim E o controle de mim E o controle de mim E o Wellington E o problema é o problema Se aony При De onde está問題 Abandon belou E o tempo Passando a mão agachinha 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 Hoje eu só quero te dar, hoje eu sou oito que eu nunca dei Sempre quis sentar desde que eu tinha dezesseis Mas mamãe e papai não deixam eu sair Quando for botar, botar de bolha era de mim Bota tipo e caixa, mas eu sem machucar Bota tipo e caixa, mas eu sem machucar Bota tipo e caixa, mas eu sem machucar Hoje eu só quero te dar Tô paulada na xereca, de todas essas cadenas Tô paulada na xereca, de todas essas cadenas Ah, é vai mamadai na rua Ah, se alguém passar, desce, desfaça e continua E o divino vai cantar só pra você Aproveita vai beber, já pode beber Júri 22 tocando, quer copiar no desgraçado, nossa mente é foda Parte de mim Soca dona sobra, dona dona Agora a Jereca no meu macete Recendo uma parte de mim Sou cabelo, sou cabelo, rã, rã, la, ra, 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 ra É o cabo, assado, assado, assarnos Pássaro senta na croque, então Quase Barra do centro agroque, na minha, na minha, na Eu vou sentar na picada esse menino Sinto bem gostoso pra você, eu desço rindo Vou sentar na picada desse menino Sento bem gostoso pra você Eu desço rindo Fico rindo Revalo rindo Desço rindo na picada desse menino O DM sucessada? Ele é foda Só lanço que a espiranha quer ouvir Ei! Oh! Piranhão tá na área, hein? Pega Tem Tem Campo belo Digo lá, caixada, aqui no PPG Mas tudo tá por um vaco Tá roda, puta, pôs a cara Tá roda, 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 pôs a cara Já que tu vai ver Semana, pôs para mim Tá roda, pôs a cara Mulher, pôs Digo lá, caixada, aqui no PPG Tá roda, pôs a cara O DM sucessada? Ele é foda Só lanço que a espiranha quer ouvir Eita, pôs a cara Ô, piranhão tá na área, hein? Pega 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 Campo belo Digo lá, caixada, aqui no PPG Mas tudo tá por um vaco Tem, 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 tem Conheça Tá roda, pôs a cara Não é, não é, não é Tá roda, pôs a cara Tá roda, pôs a cara Tá roda, pôs a cara Já que tu vai ver Semana, pôs a cara Para vir Mas é, sem, 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 sem Mulher, pôs a cara Mulher, pôs a cara Na área, hein? Fim-te do que eu não falo mais, o que eu não falo mais Cê tá, filma, prazeríssima, cê tá, filma, prazeríssima Lumiã apaixonê, saudade de que não falo mais Eu não falo mais forte, eu não falo mais Eu não falo mais, eu não falo mais Eu não falo mais, eu não falo mais Cê tá, filma, prazeríssima, cê tá, filma, prazeríssima